Galera, eu entrei por um portão do castelo e saí por outro, tem esse portão aí que eu saí, e eu estava andando de forma que eu saí aqui na parte baixa, eu estava na parte alta e nem percebi que eu estava descendo, percebi o tanto que eu andei por dentro do castelo, e saí aqui na parte que tem um monte de barquinhos, e pode alugar 75 cunas para alugar um barco desse, olha a água, que transparente, dá para perceber? Limpa, 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 mais do que limpa, e a gente pode alugar esses barquinhos, a gente aluga esses barquinhos para ir para algum lugar da Croácia, Vamos me formar para andar de lancha, de barco, vou ver aqui qual que é mais interessante, e lá o castelo, outras partes do castelo que eu ainda não andei, é muito grande, é muito grande, Aquele lado ainda não andei, é muito grande o castelo, e você aproveita e conhece comigo, só nas lentes de Ivan Firmino você conhece do Brovnik, e o castelo, e a história de uma forma nunca antes mostrada no mundo da internet, Então é isso, Ivan Firmino, quero mudar a internet, vou continuar aqui, andando, por outro lado, depois você confere no Ivan Firmino.blogspot.com, fui!